Fala aí pessoal, estou aqui no parque da cidade aqui em Brasília e eu quero mostrar para vocês aqui uma pista de kart. Estou bem aqui na ponta da largada. Dá aqui um zoom para vocês, olha aqui. No decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, algumas atrações do parque, bem interessante para vocês. Olha só que maravilha. Aqui é a diversão pura. Começou a corrida, começou a corrida, olha lá, é o grid de largada. É Fórmula 1 na veia, meu amigo, aqui. Fala. 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 Já deu problema. Vamos ver, vamosā ver, vamosā acelera, acelera aí. Fala. 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 Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o único capacete com ar-condicionado. Esse é um capacete gigante, parece que a gente está aqui na cidade de Itu, mas eu estou aqui em Brasília, no parque da cidade ainda, mostrando para vocês a pista de kart aqui, kart Fórmula 1, olha aí, bem interessante, é uma opção de lazer fantástica, para jovens e adultos. Bom, isso aqui é um acidente de percurso, está vindo já o socorro, rapaz, eu não consegui gravar a parte da batida, mas já está vindo o socorro, o auto-socorro ali para poder ajudar o piloto. Vou mostrar para vocês ali também, a área dos boxes, onde fica os carros lá, baixo mecânica e tal. Agora vem aqui, tem os kart, lá no fundo tem os kart. E essa parte aqui, é a parte de kart mini Fórmula 1. Você chega, você paga 55 reais, dá direito a 4 voltas, aqui dentro das pistas. Esse carrinho número 3 aí, ele anda bem, vamos... 7, olha aí, a disputa está grande, vamos gravar, vamos gravar, vamos mostrar para vocês aqui, o percurso desse pessoal aí. Bom, aqui atrás de mim, atrás daqui do alto, da pista, tem um lago que eu vou mostrar para vocês posteriormente, tá? Logo em seguida eu mostro para vocês. Vou finalizar aqui a parte do kart. Não, acho que eu não vou finalizar. Eu já vou dar um loop aqui para vocês, onde que está o lago. Olha, olha que tamanho de loop. Dá um zoom aqui, ó. Olha aí. Maravilha, né? Vou mostrar mais de perto para vocês, uma cena mais próxima do lago, tá? Vamos ver, vamos ver. Esse é fera, viu? Esse é fera. Foi ele que se acidentou agora há pouco. Gravações um pouquinho. Acelera. Acelera. Mais um acidente ali, ó. Chama o resgate, chama o resgate. O piloto está saindo do carro. Ele mesmo vai ser o resgate. Olha o perigo. Olha o perigo. Isso não pode acontecer, gente. Está chegando o resgate ali, ó. Olha. É um erro, hein? O piloto não pode sair do carro num acontecido desse aí, tá? Para vocês que vêm fazer. Esse aqui é um alerta. Para vocês que vêm participar dessas corridas aqui. Houve um acidente desse na pista. O piloto não pode sair do carro. Que é para não ser atropelado por outro carro, tá bom? Então fica esse alerta aí para quem está participando do evento. Valeu? Fica com nós aqui no Tendo de Tudo JF que vai mostrar algumas coisas mais interessantes para vocês aqui no parque da cidade. Valeu? Pessoal, eu vou mostrar aqui dentro do parque. Tem aqui uma particularidade. Existem alguns moradores aqui dentro do parque. Eu vou mostrar um desses moradores, tá? Ele não está em casa hoje, mas eu vou mostrar pelo menos a casa dele. Essa é a casa dele. É a casa de uma coruja. Um casal de coruja que mora aqui dentro, ó. Mas eles não estão em casa hoje. Deve ter saído para fazer algum... Pessoal, finalmente eu estou aqui. Na beira do lago. Esse é um lago artificial. Criado aqui dentro do parque. Bem no meio do parque. É que eu costumo dizer que esse lago aqui está bem centralizado. Porque a gente estava em uma parte mais afastada do parque, entendeu? Eu vou fazer algumas tomadas de vídeo aqui para vocês. Para mostrar outros ângulos desse lago. Olha aí. Aqui, pessoal, parece ser uma água limpa. Mas não é... Eu acredito que não é uma água limpa para consumo. Não é nada. Isso aqui é só para... Vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês o fundo desse lago. Extremamente proibido nadar. Como vocês viram aqui, ó. Uma vozinha no fundo falando aqui. É o ponto. O meu ponto. Fala que é extremamente proibido nadar nesse lago. Obviamente que todo mundo deveria saber disso já, né? Para isso tem os monitores aqui que alertam as pessoas sobre esse ato. Nem nadar, nem pescar também, né? Pescaria? Jamais. Gente, dá para vocês verem aí esse peixe que está bem paradinho ali, ó. Por isso que é proibida a pesca. Olha aí que lindo, ó. Olha aí que lindo, ó. Olha aí que lindo, ó. Gostei. Estou gostando do parque, hein? Deixa eu fazer mais aqui. Pessoal, vem a resposta daquela pergunta que eu fiz anteriormente. A resposta é o seguinte. O lago não é próprio para consumo, mas ele é um lago artificial. Uma água bem oxigenada, como eu mostrei para vocês, o peixe, onde tem peixe, tem oxigenação nas águas. É uma água limpa para os peixes. Vamos dizer assim que isso aqui é um super aquário. Pessoal, olha aqui o que eu queria mostrar para vocês, uma coisa interessante. Isso aqui era para ser um local limpo, mas devido a falta de consciência das pessoas, eles fazem isso, ó. Plástico na água, garrafas e até mesmo pneus velhos. Então, eu quero deixar esse alerta aqui no vídeo para vocês cuidarem bem do meio ambiente, tá? Olha aí. São copos descartáveis, garrafas plásticas, olha só, latinhas de cerveja. Uma falta de consideração com a água e com o parque também, tá? Então, eu deixo o alerta aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo, cuidar mais da natureza, tá? Isso aqui é maravilhoso. Não jogue lixo nos lagos. Deixe bem. Isso aqui vai servir para gerações e gerações. Pessoal, esse é um dos lagos que eu estava mostrando para vocês. Agora eu vou atravessar aqui. Olha só, olha esse plástico aqui na água, gente. Que terrível, né? Tem muita coisa que deve ser mudada nesse parque ainda. Eu vou dar um giro aqui na câmera, vou mostrar aqui. Agora outro lago para vocês, tá? Vamos lá? A beira do lago aqui é bastante interessante, porque aqui tem atividades para as crianças. Enquanto os pais ficam dando as suas voltinhas. Aqui, esse lago aqui é mais interessante também. Eu estou percebendo aqui na minha frente uma pequena ilha. É uma mini ilha no meio do lago. Interessante demais, tá? Achei. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês mais de perto essa ilha. Olha essa. Ali, forma uma ilha que forma mais ou menos como se fosse um mangue. Imagina, tudo dentro de um parque. Maravilhoso. Esse aqui é o segundo lago, tá? Olha que planta linda aqui, ó. Eu não sei o nome dessa planta. Deixa nos comentários aí qual o nome dessa planta para vocês, para a gente ficar sabendo, tá bom? Sozinha e monumental, eu diria. Muito bonita. Olha que planta linda aqui. Tchau. Vamos lá. Pessoal, olha onde é que eu estou aqui. Em cima dessa plataforma aqui que está meio abandonada. Eu estou até morrendo de medo aqui. Não sei se eu vejo o dinheiro. Eu estou aqui no parque. O importante é mostrar para vocês. O canal Tem de Tudo JF mostra o que tem em Brasília. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Eu não vou conversar sempre não. Eu vou lá prendido.